No Jornal da Manhã, direto para Londres, microfone Jovem Pan na Europa, com imagens. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 1h35, a Inglaterra já vive o clima de êxtase por causa da final da Liga dos Campeões da Europa. Amanhã em Madrid, movimento intenso nos aeroportos. Muita gente indo até de carro, uma jornada de Londres até a capital da Espanha, que dá mais ou menos 1.600 km. Mas os preços das passagens aéreas dispararam e por causa disso tem gente que está enfrentando essa jornada para poder assistir a final entre os dois times ingleses, Liverpool e Tottenham Hotspur. Já existem os relatos de confusão nos aeroportos aqui da Inglaterra, muita gente embarcando e até a expectativa de quebrar o recorde de voos aqui na Inglaterra em um dia só. A expectativa é que amanhã 9 mil voos sejam registrados aqui no espaço aéreo britânico. E amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Também estou a caminho de Madrid para acompanhar essa grande decisão aqui do futebol europeu. Só que o destaque de hoje, Tiago e ouvintes, tem relação aí com o Brasil, porque a queda de 0,2% do PIB do país no primeiro trimestre deste ano é mais uma pá de cal na combalida reputação brasileira no exterior. Diversos jornais financeiros e publicações generalistas também comentam nesta sexta-feira o desempenho medíocre do país e a falta de perspectiva na maior economia da América do Sul. Aqui na Inglaterra, o Financial Times, por exemplo, destaca que o resultado negativo é um duro golpe para os planos do presidente Jair Bolsonaro de fazer o país voltar a crescer. O FT destaca que mais de 13 milhões de pessoas no Brasil estão atualmente desempregadas e outras milhões estão subempregadas, cerca de 55 milhões de pessoas, que é praticamente a população do Reino Unido, mas de mais de um quarto da população no Brasil vivem agora abaixo da linha da pobreza. Com o investimento atrasado, grande parte da infraestrutura do país e muitos serviços públicos estão em decadência, completa o jornal inglês. Na França, o Lezeco tem a seguinte manchete O Brasil perde a sua aura para investidores. A reportagem afirma que o país foi rebaixado à segunda divisão no quesito investimentos diretos e lembra que multinacionais já começaram a desistir da economia brasileira. O Diário Francês, no entanto, escreve que, embora não seja um país para amadores, com um crescimento lento, insegurança jurídica e burocracia pesada, o jogo vale a pena para quem consegue se adaptar às regras, porque o maior mercado latino-americano continua sendo bastante lucrativo. E, por fim, na Espanha, o El País avalia que a dificuldade do governo Jair Bolsonaro em convencer o Congresso a aprovar a reforma da Previdência e o clima de insegurança política alimentado neste início de mandato afetaram o gigante sul-americano. E aí o jornal afirma que a esses fatores soma-se o severo ajuste fiscal que inibe um dos motores sobre os quais repousa toda a economia e que restringe os investimentos públicos. Tiago. Lices, boa viagem para você e bom jogão amanhã. Grande decisão amanhã, Tiago. Conto tudo no Jornal da Manhã, logo cedo e já no início de tarde aqui na Europa. Até mais. Combinado. Denise. Olha, a repercussão é muito negativa mesmo. Por mais do que vai ser cobrado é o governo Bolsonaro, por mais que ele tenha recebido uma herança das piores em termos de crescimento, de desarranjo das finanças públicas, o que se espera é que ele produza resultados. E parte da fraqueza que nós tivemos no primeiro trimestre vem da demora na aprovação da reforma da Previdência. Então isso acaba impondo uma cautela maior para os investidores, decisões dos empresários, inclusive no que se refere à contratação. E, na verdade, a imprensa internacional pode até ter um tom desfavorável ao governo por uma questão política, mas o retrato do Brasil é esse. Nós temos desemprego elevado, um PIB em queda no primeiro trimestre, uma queda muito forte de investimentos. E o investidor estrangeiro, além de esperar pelo ajuste das contas públicas, ele espera um sinal mais claro de retomada do crescimento para saber que potencialmente o Brasil tem como dar um retorno importante. O Brasil vai precisar do capital externo para poder alavancar projetos na área de infraestrutura, concessões, privatizações, tudo que faz parte do programa do governo Bolsonaro, o programa liberal. Então é isso, é o retrato que você tem hoje, pode mudar, a economia pode retomar o crescimento, as reformas avançarem, e aí sim o Brasil volta a ter atratividade. Mas, por enquanto, ele passa a ser observado aí com os olhos não tão favoráveis. E aí